Chegando aí, hein. É, também tô... Ah, como assim, mano? Ih, mano, tem uns tônico aí que você falou aí, ele enche os três. Toma aqui, ó, filha da puta. Já cheguei assim, ó. Vou matar ele na pistolinha agora. Fica vendo. Deixa ele vacilar. Que longe ele aí. Ai, pistolinha. A Vulcanic. Lendária. Essa bola aposta que foi o Santos. Só pra ele aprender. Só que ele já tinha pegado aqui. E ver que a gente tá preparado pra guerra agora. É a Vulcanic. Cadê? Olha lá, amigo deles. Será que é amigo dele? Então já vou chegar dando as boas-vindas. Pera aí. Ixi, Valencia já pegou. Vamo lá, vamo lá. Os outros spawnam lá, ó. Peguei. Peguei. Peguei os dois. Me deu longe, sério. Cara com munição explosiva, ó. Cara com munição explosiva, esse Bryant. Ah, ele tá com munição explosiva mesmo, hein. Ele tá com munição explosiva. Agora eu vi. Nossa, o homem tacou longe, né? É, ele tá com a mira, né? É, ele tá com a mira, né? Vou buscar a minha kill que ele pegou. Ô, Lugdog jogou o cara, hein. O Bryant já foi. Já matei, ele tá 5 a 1 pra mim. Agora eu vou pegar o próximo. Toma, fila da puta. Tem um spawnando aí, faz você aí, pô. Ah, olha ali, mano. Mano cu. Quase que o cara me mata. Não, mano. Eu não acredito. Vamo ver como ele se sai. Ele tá pegando o cavalo pra fugir, não pra vir atrás. Mas... A Valencia pegou ele. Eu já dei dois tiros nele ainda. Dei dois também? Eu vou em um e vou em outro. Eu vou em um e vou em outro. Pistolinha. Prestaram queixa contra mim, olha lá. Eu acho que o outro quicou. O outro não aguentou não. Muitas emoções. O cara tá nível 8, ó. Eu não olho nível não. Quem vai lá olhar nível dos cara pra tretar é você, filho. Eu não olho nível não. O cara mirou em mim, eu tô atirando. Já peguei mais um. Olha, eu tenho a cabeça do cara. Eu não peguei tudo em vinílio ainda. Eu vou lá querer saber jogar dúvida. Eita, eu tô olhando nível para os caras. Deu um tiro na cara, parece mirando esse daqui também. Ah, esse cara é tão rápido, hein. Pra mim bater ou apanhar tá bom. O que importa é tá jogando aqui, tá a frente dele, mano. Ele pegou depois que eu matei ele várias vezes. Depois que eu matei ele várias vezes, ele pegou a carta. Ele olhou a minha carta. Eu estou aí dentro dessa casa aí, é? Hum? Só sei que a Vulcânica é 3 tiros, mano. Agora eu vou colocar essas cartas. Olha. Né. Mãe. Meu controle aperta esta reserva. Se chama mira. Qual é esse daqui? Qual? Caçador de recompensa aqui ó. Ixi, mais essa ainda mano. É. Eu sei lá. Ajude nós Diogo a eliminar o caçador de recompensa. Você falou que ele não morre aí ó. Vê se ele não morreu. Caçador de recompensa lá derrubando meu cavalo esse filho da puta. É, mas tá tretando a cidade mano. Hum. Eita porra. Hum. 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 Ai, não sei como... Quem foi que matou ele? Eu matei ele? Ele se matou? Que porra foi essa? Que porra! Parabéns, eu tento entrar, cara. É, mas eu tô meio no cu. Tô meio no cu agora. Tá me mirando. Sabia. É, tem dois aqui, ó. Já morreu? Ah, porra. O que? Acabei de ver as planos. O cara acabou de desafiar pra Risha ir de bando. Poxa, que bem. Risha, aceita essa porra. É o bando dele. Pode vir. É, eles vão querer vir atrás. Isso mesmo. Tem que ficar ligado com isso. Mas o nosso bando vai montar, o Leo já vai comprar o dele também. Marquinho, o Leo, tudo cara bom pra ter cara. Cadê o Johnny? Quem é esse daqui que tá aqui no fundo, rapaz? O que fugiu, então? Opa! O cara é louco, não tem risco, pô, caceta. Eu acho que Risha de bando aparece com a cara, hein, galera. Vamos dar uma caprichada aí. É o nome do Estegulha aí, Jô, hein. Já aparece, Risha de bando aparece. E aí, você vai conseguir. Vamos aqui, Jô. O que é que esse cara tá fazendo? Opa! Quanto, mano? 5, mas é 5. Nossa, caceta. Mas é 4, né? 5. Meu Deus do céu. O Gang de 4. Ó, em 2, ó. E tem um desse que é nível baixo. E já foi, bebê. Tem um que fala que é nível baixo. O cara me mandando convite de bando? Tá maluco, mano. Ih, meu céu. Oxe, como eu não matei esse cara, mano? Tem dois bando, velho. Ah, matei. Ah, velho. Pegaram o nóis, Diogo. Cadê o reforço? Cadê o reforço? Cadê o reforço? Cadê onde bala se foi? Olha o cara que pegou. Tô falando. Tô pegando o reforço, né? Pegaram a Joelma do Calypso. Ih, meu caralho. Já foi outro aqui, ó. Tô pegando a Joelma do Calypso. Oxe. Caraca, eu tô pegando a Joelma do Calypso. Acabou o meu olho da morte, mano? Que porra foi essa? Opa, 2 metros. Esse cara tá com fome. 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 O que você tem GTA, que é Red Shot, difícil. Não foi no móvel. Ah, o que eu matou? Eu tô encorajado. Joelmax. Eita, Joel. Ó. O cara do Volcânico. O cara apanhando. Peguei ele uma freza aí de rip de onda. Mas ele fechou tudo em mim, mano. Agora o cara tem pedaço. Esses cara fecharam o bando ali, ó. Entendeu? Pô, os cara tá em pôr. Agora já foi. É, você tá jogando em Stand Game. Eu tô indo pra cima dos cara, né? Ah, mano. Tá vamo ouvir, Joelma. O de Crazy também se foi. Pô, fechou os quatro em mim que tava matando. Vamos ajudar o Valencia. Mano, já tá mais de dez cara aqui cercando nós, hein? O que eu tô indo? Não é cinco não. Mossa. É... Ah, ele pode acabar mano. Que estranho. Ah, peguei aquele ali. Ah, peguei aquele ali. É, Johnny Bally e Joelma se foi. Ixi, tá vindo três aqui na minha cola mano. Eita porra, vou sair, vou sair, saindo. Sai pra lá, Spence. Você acha muito? Olha, tá 2 mano, não tem como não, vai ficar em 10. Foi mais outro. Só sei que eu tô matando, já foi o quarto aqui. Eita, agora eu tô cercado, ferrou. Todos eram pra cima de mim. Vamos sair fora dessa treta aqui. Vamos sair fora que... Que o negócio já fechou, já. Vamos sair fora daqui, porque... Tá vindo a 10... Mais de 10 caras, já. Ah, velho. Vai vir, mano, pra isso. Vai vir, mano, pra isso. Tchau, tchau. Tchau.